Tudo bem, eu sei que tem pai e tem mãe que acha que não é mais inteligente do que seu filho, mas você é uma exceção, tudo bem, seu filho é mais inteligente do que você, tá? Mas eu tô dizendo aqui que você, pai, mãe, geralmente, a regra geral é que você é mais inteligente que seu filho e, portanto, você é responsável pra pôr limite no seu filho, pra dizer pro seu filho o que é que ele tem que fazer, educar seu filho, tá entendendo, papai? Eu tô aqui ironizando, porque tem pai e mãe miserável e negligente que deixa o filho fazer tudo o que ele quer, mas padre, se eu não deixar ele fazer o que ele quer, ele vai ficar com raivinha de mim, por isso você é um pai e uma mãe egoísta e vagabundo, você está mais preocupado com a sua imagem do que com o bem do seu filho, você tem que se preocupar com o bem do seu filho, deixa ele ficar com raiva de você, você quer o bem dele, tá claro isso?